Você tá cansada de ver o seu piso sempre riscado, manchado e ainda difícil de limpar? Então aqui na JG Decorações você encontra um piso laminado incrível, resistente até o fogo, não é mesmo, seu Geraldo? Exatamente! 35 anos de experiência aqui da JG Decorações não vai te oferecer um produto que não é excelente, não é mesmo, seu Geraldo? Pela nossa experiência, nós vamos provar pra você que nós temos aqui o melhor, tá? É um produto que resiste a risco e até chamas, né? Vamos mostrar pra você, é incrível isso. Nós vamos fazer um teste aqui pra você, ó, tá? Nós vamos fazer um teste pra você aqui com fogo e você vai ver que esse produto, ele resiste até as chamas. Não corre o risco de manchar, não vai estragar, não vai queimar o piso, não é mesmo, seu Geraldo? Não, de forma nenhuma. Ó, você tá vendo aí na sua tela. Inclusive, nós vamos riscar o produto, você vai ver que ele não risca, tá? Nós temos aqui, ó, você tá vendo aqui... Não aparece nada, gente, não acontece nada com esse piso. Olha só, você tá vendo aí na sua tela? É incrível essa cena. Não acontece nada com o seu piso. E é aqui na JG Decorações que você encontra esse piso laminado... É super fácil de você limpar, tá? Super fácil de limpar, sem problema nenhum. Dá uma mostra aqui, Marquinhos, ó. Não sobrou nada, nada, nada. Quem quer vir comprar esse piso? Onde quer, seu Geraldo? Aqui no 21 Center, na Gustavo Marcel, 2180. E o telefone aqui da JG? 3224-3010. JG Decorações, 35 anos de excelência pra você.